Curtimos do samba, não podemos parar Acabar e tocar no meu coração Aropilista do像 Aropilista do conhecimento Seบar o que está acontecendo Aropilista do conhecimento Aropilista do conhecimento Aropilista do conhecimento realmente é um estilo Esquecimento Aropilista do conhecimento Isso é muito bom. Vimos nos campos, não podemos parar. Acabar de tocar no meu coração. Não dá uma vez. Não dá uma vez. Vamos lá. Vamos lá.